Tainan está com a gente, loja Ponte 60, Tainan, obrigadão aqui pela presença, boa tarde Tainan, tudo bem? Boa tarde Rogério, tudo bem? Reta final, né? Mais uma semana e meia por aí. Isso aí, últimos dias. Tainan, o que tu acha importante, que a gente vibra quando a gente lê o recado da Ponte 60, porque compra quatro pares, os dois de menor valor que saem de graça, ou seja, tu compra quatro e paga somente dois, e a loja inteira, isso vale para todos os produtos? Todos os produtos da loja Rogério, nossa, nossa promoção foi um sucesso, está sendo ainda um sucesso, né? Por isso que a gente veio aqui mais uma vez convidar todo mundo para ir aproveitar os últimos dias, a gente recebeu muitas novidades nesses últimos dias, até hoje, essa semana o Sandro, né, que é o dono da loja, ele está em compras, né, para trazer mais novidades ainda para toda a população de Farroupilha, né? E hoje eu vim trazer também mais uma novidade para essa reta final da nossa promoção. Então, a partir de amanhã, além dessa promoção bombástica de compra quatro, paga somente dois, a gente vai estar sorteando cinco vales compras de 200 reais. Então, comprou a partir de 150 reais, tá? Vai preencher o cuponzinho e vai estar concorrendo a cinco vales compras de 200 reais, que vai ser sorteado no dia 3, né, num sábado, dia 3 do 2. Então, a partir dessa quarta-feira, comprou valores acima de... 150. A partir de 150, já vai estar preenchendo o cupom. Tá caindo o vale compras de... 200 reais. Sorteio dia 3 de fevereiro. Isso aí, vai ser num sábado, né, então a partir de amanhã, comprando lá na loja, além de aproveitar essa promoção, compra quatro, paga dois, ainda vai estar concorrendo a vale compras. Tá, hein, né, já te perguntei, vou te perguntar de novo agora nessa reta final. No caso, ainda tem numeração variada, porque como é de todas as idades, todos os tamanhos, a loja inteira na promoção, compra quatro pares, paga dois. Ainda tem numeração? Tem. Basta? Sim, que nem eu te disse, né, a gente tá... Foi renovando também. Exato, a gente continua recebendo novidades, então, assim, a gente tá recebendo mercadoria e tá entrando na promoção, né, então tem bastante coisa ainda, a gente tem muitas opções e que nem tu disse, vale ressaltar que é toda loja, desde o chinelo, feminino, masculino, infantil, tanto faz, pode ser qualquer produto da loja, né, então tem bastante opção ainda, dá pra aproveitar. Detalhe, marcas famosas, todas as marcas também, tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe, isso aí, que a gente gosta, assim, de ressaltar essas marcas que todo mundo gosta, né, na questão de Moleca, Beira Rio, Visano, Novo Pé, que é uma linha, uma marca infantil que vende muito bem, as mães adoram, a gente ainda tem bastante coisa da Novo Pé, então dá pra aproveitar, dá pra aproveitar produtos de qualidade com preço muito acessível. Gente, isso é Loja Ponto 60, é na Pena de Moraes, Coração de Farroupilha, Loja Ponto 60, perto da Caixa Econômica Federal da Pena de Moraes, tá ok? Promoção vai até o final do mês. Isso aí. E deve ter, eu comentava contigo, que deve ter historinhas muito bonitas, porque, de repente, reuniu a colega de trabalho, o colega, a vizinha, o vô, a avó, o tio, vamos comprar em conjunto aqui, né? Isso, isso aí, dá pra, não precisa ser pra uma única pessoa, um único tamanho, pode ser qualquer produto da loja. Então, né, tem muita gente que vai, ah, vai, aproveita e compra pra família inteira, aí já aproveita e já compra um presente pra alguém, sabe? Então, e daí dois produtos vão sair de graça, vai pagar só dois, sabe? Então vale muito a pena. Também já foi comentar, mas eu gosto de dar um toquezinho, aí eu vou pegar os quatro mais caros, tudo bem. Tudo bem. Vai pagar dois. Isso aí, pode pegar quatro pares de 140 reais, tu vai pagar só dois. Tá indo algo mais que tu acha importante aí, que só como notícia boa? Não, seria isso e eu ia ressaltar mais uma vez, né? Então, além dessa promoção... Tem o vale e compra de 200 reais. Tem os vale e compras, isso aí, e aproveitar, porque são os últimos dias, né? Então, correr, aproveitar, não deixar pra última hora, né? Toda a população de Farroupilha aproveitar, Farroupilha e região, a gente tem bastante cliente que vem de Caxias, Bento... Ah, bem, puder com a promoção dessa, ninguém faz igual. Gente, eu acho que foi... Ah, bem, puder com a promoção dessa, ninguém faz mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.